Como que funciona? Eles podem me multar, inchar meu carro devido a isso? Ou porque eu não estou com o documento ainda na mão? Como é que funciona? Agora ele vai fazer a história do seu carro. Vai olhar o pneu, seta, chave de roda, triângulo. Todos os itens de segurança do veículo. Olá, setivertubers! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Ficou meio blogueirinho esse negócio aqui, né? Ha! Gay! Antes de tudo, antes de tudo, de tudo, de tudo, para o que você está fazendo. Tem um botãozinho aí escrito INSCREVER-SE. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nada do nosso conteúdo aqui no canal. Combinado? Vou ficar aqui dessa vez, vou ficar aqui esperando você se inscrever. Que eu estou ligado que você não é inscrito. Você assiste, mas não é inscrito. Vamos lá. Ae! Ae, garoto! Agora vamos para o vídeo. E eu não posso esquecer do abraço para você que já é inscrito no canal. É de ler, inclusive tem uns brother que escreve aí nos comentários. Faltou abraços! Então, para você que é inscrito no canal, um abraço do 7.8 aqui, moleque! O vídeo de hoje está muito legal, galera, porque vai ser um vídeo institucional. Como vocês sabem, eu troquei a cor da Solange, eu envelopei o material TAC, aquele marrom. Sensacional! E muita gente pedindo. Ale, eu quero saber um pouco mais sobre isso. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou trocar a cor do meu carro? E aí, preciso legalizar? E aí, eu preciso colocar fantasia se caso amanhã ou depois eu queira colocar meu carro de outra cor? Como é que funciona isso? Então, baseado em todas essas informações, eu decidi fazer um vídeo passo a passo do processo de legalização. A thumb desse vídeo, galera, olha só que legal. A thumb desse vídeo vai ser o seguinte. Vamos casar? Porque eu preciso dividir isso com vocês. Eu estou chegando agora, inclusive eu vou para casa que eu estava em uma filmagem à noite. E eu não aguentei de tanto sono, não aguentei pegar viagem para chegar em casa e eu decidi parar no hotel e dormir. Então, eu vou para casa, vou trocar de roupa para depois ir lá na Líder. Mas, eu estou aproveitando que eu estou de passagem aqui por esse local e eu vou dividir esse momento com vocês. Um tempo atrás, em janeiro mais ou menos, em fevereiro, eu fiz alguns stories com a Leca informando que a gente tem muita vontade de ter o nosso próprio espaço, de ter o nosso próprio estúdio, porque hoje o estúdio que a gente faz as edições lá é alugado. O tempo passou, eu ainda não consegui comprar o meu terreno para construir o nosso estúdio. Só que, graças a Deus, eu estou muito feliz, a Leca conseguiu conquistar o terreno da família dela. Primeiro, a casa própria deles. E, em uma situação, eu estava nesse terreno que a Leca conseguiu e alguns seguidores viram, eu e a Leca lá. E acabaram postando algumas coisas, comentando, poxa, que legal, o Ale vai casar, como vai ser o casamento deles, será que vai ser legal e tal? Poxa, gostaria muito, galera. Mas, como eu falei, eu estou muito feliz pela Leca, mas esse terreno que eu estava com ela não é meu. É o terreno que eles conquistaram e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu vou chegar lá nele. E aí, devido a esses comentários todos, eu falei, poxa, eu vou fazer um vídeo informando para a galera, inclusive de alguns grupos de carros que receberam a notícia. Fiquem tranquilos que um dia que acontecer o casamento, vai... aliás, se acontecer não, vai acontecer. Eu vou informar a todos vocês aí. E sobre o Studio 7008, eu continuo com essa imensa vontade de ter o nosso próprio espaço, de ter o nosso estúdio, onde a gente pode aplicar todo o nosso lifestyle lá dentro. Porque, como vocês sabem, aonde eu estou hoje, o espaço é alugado. E eu não consigo mudar muita coisa. E nós temos um sonho aí, o Aleca, de colocar o Celta 7008 na sala da nossa casa. Lógico que eu vou poder tirar o carro também. Imagina, você chegou assim na sala de casa e tem o Celtão lá, e no estúdio também, gravando, e o Celta do lado, dentro do estúdio. É isso que a gente quer fazer, e nós vamos fazer sim um dia. Mas, vai vir uma bomba aqui agora. Provavelmente, olha só, hein, provavelmente a Solange vai embora. Provavelmente a Solange vai ter que ir embora, porque, pra conquistar uma coisa, tem que abrir mão de outra. Essa é a nossa vida, né, não tem muito o que fazer. Eu estou estudando ainda como fazer isso, mas eu vou desfazer da Solange pra uma causa nobre, né. Pra conquistar o nosso espaço, a nossa casa-estúdio, vamos chamar assim. E eu vou mostrar pra vocês em breve como vai ser isso. Eu não sei se eu vou vender, eu não sei se eu vou fazer uma rifa, porque eu vou ficar muito feliz também. Se for um seguidor do canal, que cuide bem da Solange, vou ficar muito feliz por isso. E eu tô tentando achar onde que é o terreno da LECA pra mostrar pra vocês a L. E é isso, galera. Então, antes de trocar de roupa, né, primeiramente, e depois ir na Líder e mostrar o processo de legalização, eu precisava contar isso pra vocês, que é uma coisa que a galera vem comentando aí. E já vou deixando mais ou menos no ar que, infelizmente, não gostaria, né. Mas, infelizmente, Solange vai ter que ir embora. Gosto muito dela, mas a vida é assim, né, galera. A gente tem que abrir mão de uma coisa pra conquistar outra. Olha que top tá ficando a casa da LECA, galera. Vou mostrar pra vocês. Mano, se liga que top. Parabéns, LECA, de verdade mesmo, pela sua conquista aí com a sua família. Fala, jovem! Beleza? Só alegria aí, meu jovem? Alegria, graças a Deus. Ó, daqui a pouco a casona da LECA tá monstro, hein? É. Galera dando uma trampa aí. Que da hora, né? É isso aí, tá todo mundo feliz por ela. Também tô feliz pra caramba. E, vamos lá, agora eu vou pra casa, trocar de roupa e partir o Líder Despachante. E eu espero, quem sabe, construir o nosso estúdio por aqui, por perto. Tem uns terrenos aqui à venda. E eu vou já me movimentar pra isso. Tamo junto? Bora! Olha o tio Zombe da LECA! O tio Zombe da LECA na atividade! Hi, hi, hi! Salve, Rogerão! Valeu! Beleza, meu mano? Tranquilão! Mais uma vez, o Rogério, líder despachante, salvando minha vida e cuidando dos nossos carros, né? Ok, estamos juntos mais uma vez aí. Cara, vamos mostrar pra galera como funciona o processo de legalização de cor pra Solange? Bora, vamos mostrar o procedimento aqui. Antes de legalizar ela, você veio até aqui comigo, né? E me falou que ia mudar a cor da Solange. Aí eu já falei, não, antes de tudo vamos fazer uma autorização pra fazer essa modificação de cor, né? É, é importante a galera saber, o Rogério que tá assistindo a gente, que eu vou mostrar o passo a passo aqui de realmente como a pessoa vai ter que fazer. Sim. Então, primeiro passo de tudo. Antes, quando eu fui trocar a cor da Solange, eu já vim, falei com o Rogério que eu ia trocar a cor, eu ia envelopar de marrom e você já providenciou a autorização. Exatamente. Já pega uma autorização que ela é online, né? Eu pego pelo, como eu sou despachante, eu tenho um sistema que eu consigo pegar essa autorização que autoriza você mudar a cor. Primeiro passo, pegou a autorização. Feito a autorização, você vai até a empresa, né? A credenciada que faça essa modificação ou, de repente, às vezes a própria pessoa, né? Ela que já é do ramo, envelopamento, pintura, quer fazer também, pode também, ela não precisa de uma empresa. Vamos pelo seu caso. Você foi na empresa, fez a modificação, trocou, fez o envelopamento. Pegou a nota fiscal. Nota fiscal de serviço e nota fiscal da película, né? Que foi o envelopamento que foi usado, né? Feito isso, a gente junta essas notas fiscais, junta a autorização, junta o certificado do CRV, que é o recibo de cumprimento do veículo. Documentação, RG, endereço, comprimento de endereço, sua habilitação. Autorização, as notas fiscais. Próximo passo agora é fazer a vistoria da ICV, a vistoria do veículo. Como vai fazer a modificação, é obrigado a fazer. O processo é como se fosse um processo de transferência. Feito isso, vamos lá no laudo de vistoria, faz a vistoria, o próximo passo é pagar as taxas e dar entrada no letrano e esperar chegar o documento. É bem simples, né? Não tem muita burocracia, no mais burocrático é a autorização, mas como você vê até mim pelo desfaixante, a gente tem uma facilidade melhor, né? De entrar no sistema, como a gente tem no sistema, você não precisou enfrentar fila nem nada e pegar toda aquela burocracia, né? Rogério, aproveitando que a gente tá aqui, falando sobre legalização, no vídeo anterior que eu gravei contigo, mostrando o processo de suspensão, roda e pneu da Solange, muita gente falando, Alê, por que que no meu estado não legaliza, sendo que a lei é nacional, cara? Cara, eu lembro até que no vídeo que a gente fez, eu até afirmei, não, que a lei é Denatran, tem a portaria 38, que é do Denatran, que é de 2018, é uma lei Denatran, o Denatran é nível nacional, porém, existe as leis municipais da cidade, então o que deve tá acontecendo é que o Detran da cidade, de onde o pessoal tá tentando legalizar e não tá conseguindo, deve tá indo pela lei da cidade, só que o que prevalece é a lei do Denatran, então por isso que o cara tem que pegar lá, imprimir a portaria Denatran, portaria 38 de 2018, Denatran, vai até o org e bate o senhor dos caros, essa lei Denatran, a lei Denatran é acima de todas, se existe a lei municipal, ela tá abaixo do Denatran. A lei municipal, ela não pode derrubar a lei do Denatran? Do Denatran, não, não pode. Por isso que é igual, né, a gente tá conversando, é bom sempre ter uma pessoa que brigue por ela, despachante, no caso, como é de documento, vai lá, vai num despachante, despachante que tem credibilidade, vai e vai bater no Detran em cima disso. É, porque assim, não tá fazendo nenhuma maracutaia, tá em cima da lei, tá? Vai fazer, tem um procedimento que o Denatran pede pra ser feito, então o pessoal vai ter que bater em cima disso aí. É, porque, como eu falei, se é uma lei que tá a nível nacional e tem as municipais ali que fazem as escolhas deles, cabe então procurar um despachante que tenha um conhecimento até maior, tem mais tempo também, acredito eu, que é o meu caso com você aqui também, que é isso, e essa pessoa vai lá insistir, vai falar, não, tá aqui, a lei é essa, cara, tá, você pode legalizar, não tá falando que ir no Estado não pode legalizar. A gente aqui, se é em São Paulo, a gente não tem esse problema, né, então, mas se eu tivesse problema aqui em São Paulo, com certeza eu ia bater em cima dos caras até derrubar, nem que tenha que entrar com a liminar aí, né, pra derrubar, mandato de segurança e tem que ir pra cima, né, se o despachante precisar de uma ajuda do advogado pra entrar judicialmente, que a hora que derrubar pra um vai abrir as portas pra todos, né. Agora, voltando pro lance da cor, eu envelopei de marrom, Solange inclusive tá linda, a galera elogiou pra caramba, daqui a três meses, quatro meses eu chego e falo, poxa, o TAC lançou uma cor muito louca, eu vou trocar, eu posso deixar fantasia hoje, eu posso deixar fantasia no documento da Solange, ela toda marrom? É, ali, essa é uma pergunta muito boa que você fez agora, porque muita gente confunde cor fantasia de poder mudar o carro várias vezes de cor, né, muita gente me procura e fala, ah, eu quero deixar meu carro fantasia, porque agora tá, eu coloquei um envelopamento marrom, agora depois, na semana que vem eu vou num evento e vou tá, quero deixar laranja, e no outro evento eu vou tá com outra empresa que a cor dela é verde, não pode, a cor fantasia não quer dizer que você pode trocar de cor várias vezes, por fantasia é quando você muda a cor do carro, tem mais de uma cor no carro acima de 50%, no caso do Jack, vamos por lá, você ia azul e o preto, mas o preto tá pegando mais que 50% e tem uma outra cor também, então se passar de 50% da cor predominante do carro, aí já entra como fantasia. Porque aí não dá pra caracterizar que aquele carro é daquela cor. É, ah, esse carro é azul ou é preto? Ah, é azul, branco ou preto? Então, se torna-se fantasia. É, não é porque você, de repente, se eu chegar na Solange Marrom e colocar um número 07 na porta branca, que vai ser fantasia. É, não, então muita gente, é, muita gente também fala, ah, não, mas eu tenho um logo da minha empresa na porta, aí a gente sempre pede pra trazer o carro pra lá, não, mas só na porta, então não tá, né, mudando a cor do carro, tá ali, é só uma propaganda. Agora se tiver na porta, no capu, no teto e, né, outras cores junto, aí já entra como fantasia. É, se não der pra ter a cor predominante ali, você não pode achar que aquele carro é daquela cor em si, todo fantasiado. Rogério, um outro detalhe, eu peguei autorização com você pra mim fazer o envelopamento, fui lá, fiz o envelope, se caso, saindo agora aqui, despachante, indo fazer a vistoria e for abordado com a autoridade, como que funciona, eles podem me multar, inchar meu carro, devido a isso, porque eu não tô com o documento ainda na mão, como é que funciona? Olha, essa é uma pergunta meio complicada de responder, não complicada, vai muito na interpretação do polícia, por quê? Você tá com uma autorização na mão, que o Detran, no caso, mesmo que foi feito por mim, pelo despachante, mas quem solta essa autorização é do sistema do Detran, então você foi autorizado pelo Detran fazer essa modificação, então, em tese, você tem até 30 dias pra fazer essa modificação, então, pelo Detran, você tá regular, né, pra poder tomar a providência de emitir seu documento, mas pra, normalmente, com polícia, ele só vê que você tá regular mesmo, quando você tiver com documento, documento, com as modificações especificadas, tudo certinho, então, vai muito da interpretação do polícia, eu mesmo já trabalho com despachante há mais de 15 anos, né, trabalhava em outro, até abrir o meu, nunca, nunca tive nenhum problema com o cliente meu, nesses casos, né, que a gente pega autorização, ele vai, no seu caso, não precisou fazer emeto, a gente manda pro emeto, né, algumas, algumas modificações vai pro emeto, no seu caso, é só a vistoria do ECB, que a cor faz uma vistoria de, a mesma vistoria que faz de trânsito, que é a ECB, né, que o pessoal fala, a vistoria veicular, então, você tá indo, tá no caminho, tá no trajeto. Isso aí vai depender muito, então, da interpretação do agente, ainda, da autoridade que tá te abordando. Normalmente, é, normalmente, não tem nenhum, porque até mesmo documento, você fazendo o laudo hoje, é, a gente pede dois, três dias, mas, é, às vezes, num dia pro outro, já sai o documento, né, você já teve... É, então é mais, é, é, é um processo mais, mais rápido. Bem, então, agora, vamos fazer a vistoria no carro, certo? Vamos, vamos descer lá na vistoria, vamos pra lá? Bora, vambora. Show. O que acontece, galera, eu cheguei agora aqui pra fazer a vistoria, então, eles pedem habilitação, pedem também o documento do carro. Lembrando que o documento da Solange aqui, ele já tá tudo certinho, inclusive, com os esquemas aqui da legalização, modificação roda, pneu e suspensão, eu vou só incluir aqui, então, a cor. Rogério, nesse caso aqui, mano, como que vai ficar a questão da cor aqui? Em qual momento vai aparecer a cor marrom aqui no documento? Aqui tem aqui, a cor predominante prato, depois vai passar a ser a cor predominante marrom. Ah, ele não vai aqui embaixo no campo de modificação? Ele vem aqui, vai estar falando o veículo modificado o cor também. Ah, tá, tá. Mas aqui, aqui... Aqui vai estar a cor predominante e aqui vai estar falando que foi alterada a cor também do seu veículo. Entendi. Eu pensava que aqui continuava prata e só aqui aparecia a modificação. Não, vai, aqui vai aparecer também, modificação de cor. E se eu quiser, por exemplo, ah, um dia eu vou tirar esse envelope, vou vender o carro original. Eu consigo fazer o reverso? Vai reverter, mas vai aparecer aqui embaixo que seu veículo foi modificado. Não vai ter nenhuma especificação, vai estar lá, veículo modificado. É o que quer dizer que seu veículo foi modificado, entendeu? Ah, então se um dia eu passar ele pra original, um dia, vamos supor, vou vender todo original, mesmo assim vai constar alguma coisa aí? Tira tudo, mas tá vendo aqui, ó, modifique. Esse modifique aqui continua. Não vai aparecer suspensão, roda, pneu e cor, vai ficar só modifique, quer dizer que ele foi modificado um dia. Pode ter voltado à especificação original, mas ele foi modificado. Pô, então vamos lá, então agora o que acontece? Ele vai fazer o que agora aqui? Agora ele vai fazer a história do seu carro, vai olhar o pneu, seta, chave de roda, triângulo, todos os itens de segurança do veículo, até cinto, tem que olhar, farol, se tá funcionando farol, farol abaixo, número de motor, número de chassis, vai uma vistoria mesmo. Então ele não vai olhar só a cor do carro, não? Não, não, faz uma vistoria geral no seu carro, dependente se tá mudando só a cor ou não. Então feito o laudo, agora já saiu aqui, né? Sai aprovado com apontamento, por quê? O documento... Com apontamentos. Exatamente. Porque no documento do seu carro ainda consta a cor prata, né? O sistema aprova, mas o apontamento disso aí, que é a modificada de cor. É normal, é de praxe isso. Agora o próximo passo é dar entrada no Detran, pagar as taxas e dar entrada. Boa. Fechou? Então aqui sai foto do carro, né? A dianteira, a traseira, o odômetro, inclusive o lacre da placa, inclusive o lacre aqui da placa, chassis, motor, tudo certinho pra não ter erro. O carro tá tudo ok. Só pôr na pista agora. É isso aí, Rogerão. Valeu, Ale. Missão dada, missão cumprida. Agora, quanto tempo eu venho pegar o documento? Dois, três dias tá na mão já. Vou pôr pra emitir agora. Chegando já, te dou um alô lá. Beleza, então. Valeu mais uma vez. Obrigado por participar com a gente lá no canal. Obrigado a você. E a galera que precisar aí da Líderes Pachantes, é só chegar junto. O Rogerão vai atender, né, rapaziada? E importante, né, Rogerão? Andar legalizado pra evitar problemas. Vamos legalizar aí, galera. Valeu, Rogerão. Até a próxima. Valeu, abraço. Valeu. Valeu. Estar in the deck like a crockpot. Like the police, I'm a knock knock. Epo, we gonna turn up. Edit the gang. Trudians met this condom dance. All I smoke and hell again. I've been using this one chance. Ain't no turning back around. This is where I'm going now. Ain't nobody stopping me. Fuck your shit, I'll take the chrome. And the sky is coming.